Música No município de Tanguá, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro, a escola municipal de Arina Machado atende 650 alunos. Na turma da professora Andréia Ramos, os estudantes do sexto ano vão começar a estudar o gênero textual Memórias. Pela segunda vez, a professora vai discutir o conteúdo a partir da metodologia da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. Porque o que mais importa de todo o projeto da Olimpíada é esse, que o aluno leia e o aluno chegue. E também que o aluno pense sobre o lugar onde ele vive, onde ele morre. Porque esse é o tema da Olimpíada. Com o convite, todo mundo ficou atento às orientações dos vídeos. É um trabalho muito interessante porque tem todo o encaminhamento, trabalhando o gênero, para que o aluno consiga produzir naquele gênero. E aí essa sequência com os textos que eles leem no primeiro momento, e depois com a estrutura do texto, o que tem em uma memória, como que o verbo é usado. Então esse tipo de trabalho que a oficina possibilita, nos ajuda bastante. O interesse da professora mudou a rotina da escola. O professor Eden, por exemplo, aderiu à ideia e passou a sensibilizar os alunos de nono ano. Então isso já facilita, a gente troca ideias sobre o trabalho que vamos desenvolver na escola. Isso ajuda muito quando a gente tem essa parceria na escola. Isso é um processo que mobiliza a escola, requer tempo, incentivo. As entrevistas que os alunos irão realizar também, especificamente para construir, no caso aí, o seu texto especificamente, cada um. Então é um trabalho importante que a gente vai desenvolvendo na escola. A mobilização já deu resultados. O texto de memória, produzido pela Hélida, foi classificado para a etapa final na edição 2012. A história é bem daqui mesmo, que a família dela veio da Itália. Aí conseguiu terras aqui. Eu quero participar novamente porque foi muito bom a experiência lá. Experiência lá dentro mesmo, conhecimento que adquire. A ida de Hélida para a cerimônia de premiação em Brasília, continua trazendo reflexos para a comunidade escolar. Também consegui atingir a meta dela e também ser até melhor do que ela, não sou eu, como todos na escola. Vai me ajudar mais a entender a matéria. Eu acho que vai ser bom, como para mim e para todos. A iniciativa é realizada a cada dois anos. Na última edição, 90 mil professores participaram deste, que é um programa de formação criado pela Fundação Itaú Social e coordenado pelo CEMPEC. Isso aí trouxe um impacto muito grande para a nossa escola. Enquanto comunidade escolar, alunos, professores, os pais, foram todos e ficaram muito felizes. Principalmente quando chegou a faixa da Olimpíada de Língua Portuguesa, que a gente estendeu ali na frente da escola, aquilo ali foi maravilhoso. E a gente espera que esse ano não seja diferente, que a gente possa estar participando com os nossos alunos, que o importante é participar. Com a parceria do Ministério da Educação, hoje a Olimpíada de Língua Portuguesa atende a todo o Brasil. Com isto, 3 milhões de alunos participaram das oficinas que buscam melhorar a escrita de estudantes de escolas públicas. Durante as atividades, alunos do quinto e sexto anos do ensino fundamental são estimulados a conhecer e desenvolver textos no gênero poema. Para os estudantes dos sétimos e oitavos anos, o foco são os textos de memória. E durante o nono ano do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio, as oficinas discutem a crônica. Nos últimos dois anos, são os artigos de opinião. Essa é a inovação, né? Trabalhar com o gênero, trabalhar a gramática dentro do gênero, funcionando. Acho bastante importante que os professores se sintam motivados para aproveitar esse material didático, que é muito bacana.